Que dia lindo, que dia alegre. Hoje a nossa querida Aparecida completa 98 anos de fundação. Uma cidade na qual eu me orgulho de ter investido o meu maior sonho, o maior sonho de minha família. Escolhemos Aparecida há quase 30 anos para construir uma história, uma história que se chama Focus, porque sempre acreditamos neste município. Crescemos com Aparecida e graças à força de trabalho do povo Aparecidense, sempre comprometido e cada vez mais preparado para o futuro. E é para essa população, população aguerrida e abençoada, que hoje deixo o meu abraço. O Aparecidense já tem em seu DNA o compromisso, a fé e a obstinação. E juntos faremos com que nossa cidade tenha força para desenvolver ainda mais e alcançar um maior protagonismo no cenário nacional. Afinal, nada resiste ao trabalho. Parabéns Aparecida, parabéns Aparecidense.